no ar Clube da Fraternidade um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá você seguidor das nossas redes sociais nós estamos iniciando mais um programa do Clube da Fraternidade e com grande alegria né as pessoas têm perguntado cadê o Roberto Vitorino então em alguns momentos eu preciso me ausentar e o Valdir e a Vânia tem feito aqui o nosso programa e o importante é que vocês tenham as informações que precisam ter este é um programa da rádio e é responsabilidade da nossa diretoria mas sempre teremos alguém aqui apresentando independente de quem for e com isso nós chegamos em dezembro né e esse nosso atual novo normal ele traz ainda preservação nos questões de saúde que nós estamos seguindo todos os protocolos e a forma de trabalhar de ver o mundo tudo isso e vai se modificando nós continuamos com as nossas equipes em revezamento a grande maioria dos funcionários estão em home office e a gente está conseguindo manter a nossa rádio 24 horas no ar mas como temos feito nas outras vezes nós vamos ler uma pequena mensagem para começar a nossa reunião de hoje o nosso programa com uma mensagem para refletirmos ela vem de reflexões de Antônio de Aquino volume primeiro das edições Leão Denis através do médium Altivo Panfiro e hoje é a lição 26 os dias se sucedem a cada noite mais um dia a cada dia mais outro e mais outro constituindo uma semana um mês um ano uma década a cada dia uma nova oportunidade de estudos e trabalhos no bem e de renovação das nossas almas então realmente que o Antônio de Aquino ele caracteriza para nós a passagem do tempo e nós estamos hoje aqui na primeira semana de dezembro deste ano de dois mil e vinte e parece que foi ontem o ano estava começando esse ano foi um ano completamente atípico e tudo teve que ser repensado teve que ser replanejado as nossas vidas os nossos trabalhos o nosso lazer enfim uma transformação muito grande e ele nos lembra aqui a cada dia uma nova oportunidade de estudos e trabalho no bem então realmente essa parada que nós tivemos na humanidade ela está permitindo que a gente volte realmente a estudar tudo de uma maneira geral buscar o conhecimento né está nos dando oportunidade de trabalhar no bem e de renovação das nossas almas eu acho que neste momento é o fundamental todos nós estamos repensando as nossas vidas os nossos relacionamentos aquilo que a gente está fazendo com o nosso corpo o nosso templo sagrado e eu estou dizendo isso porque lá atrás eu falei da questão de saúde que eu passei né uma pausa para refletir me recuperei e ainda com esse aspecto da pandemia eu tenho muitas vezes que restringir né os meus deslocamentos apesar de todos os os cuidados né nós somos do grupo de risco então nós temos que estar atentos né e eu me preocupo mais ainda do que com eu me contaminar do que com passar a contaminação para outros então a gente tem que estar sempre atento para que a gente não seja instrumento né de sofrimento para os nossos irmãos e agora nessa semana que nós estamos iniciando dezembro nós ainda temos alguns eventos que aconteceram na segunda-feira que foi dia 30 de novembro nós temos vários eventos mas eu vou destacar aqui o dia do síndico nem sabia que existia isso né e é comum eu dizer isso quantas datas aqui que tem festividades né comemorações e que a gente não sabe então o síndico é fundamental em qualquer prédio qualquer sistema onde haja necessidade de alguém para representar aqueles proprietários aqueles moradores o síndico faz um trabalho de gestão muito importante e nem sempre compreendido então vai aqui a nossa solidariedade aos nossos irmãos síndicos com a experiência de quem já foi síndico também não é então é importante que tenhamos esse nosso irmão essa nossa irmã cuidando dos interesses coletivos certamente dia 30 também foi o dia do teólogo aqueles nossos irmãos que estudam todas as leis divinas todas as religiões né então a teologia então muito importante também particularmente para nós que somos religiosos né então dia 30 síndicos e teólogos no dia 1º de dezembro o dia internacional da luta contra a AIDS eu particularmente não gosto desse termo da luta contra eu acho que é é mais importante a ideia da divulgação e da preservação da vida mas de qualquer forma é o nome que foi colocado e a AIDS ainda está aí e ela é uma doença que todos precisam ter o conhecimento e aprender a se preservar de uma maneira sadia tranquila porque realmente é uma dessas doenças muito difíceis para o doente para os que tratam dele né e para os familiares é sempre traumático e também dia 1º de dezembro o dia do Numes Mata é aquele profissional que faz o estudo faz coleções de moedas né de papel moeda é muito interessante também inclusive sob o aspecto de preservação da cultura que as moedas retratam muitas coisas interessantes né da história da humanidade dia 2 de dezembro o dia da astronomia aqueles que estudam o espaço e também com isso esses nossos irmãos cientistas estão percebendo a grandeza do espaço infinito a grandeza divina no dia 3 o dia internacional do portador de deficiência então também existe um dia dedicado a esses nossos irmãos que por diversos motivos tem as suas deficiências e hoje nós vamos tomando consciência de como a deficiência não invalida as pessoas são muito poucas aquelas deficiências que realmente impedem a pessoa de se manifestar mas a maioria tem solução e nós temos aí quem teve oportunidade de ver aqui no rio tivemos a olimpíada para a olimpíada aí nós vemos o que é superação são pessoas que nos trazem exemplos fantásticos de superação e de desafios né muito importante então a nossa solidariedade também aos nossos irmãos hoje portadores de deficiência e como espíritas sabemos que amanhã eles não terão mais essa deficiência quando retornar a pátria espiritual retomarão todas as suas capacidades e certamente todas aquelas que conquistaram jamais vão perder e hoje dia 4 de dezembro é o dia da propaganda e é costume se dizer né que a propaganda é a alma do negócio então tem que se fazer propaganda a rádio faz propaganda dela própria porque se a gente não fizer as pessoas não se lembram né nós vamos aos eventos e falamos ouça a rádio rio de zaneiro entra no nosso site como é importante e também é o dia do pedicuro aquela aquele profissional aquela profissional que cuida dos nossos pés e nós sabemos que os pés são os terminais todos nervosos do nosso corpo então além de cuidar ali da cutícula da unha e tal da saúde do nosso pé que sem o pé a gente não vai muito longe né então precisamos realmente desses profissionais e fazem um trabalho muito importante na nossa preservação e é também o dia do orientador educacional nós fomos professores até recente e aqueles que são professores percebem a importância né do orientador educacional nas nossas escolas principalmente naquele período ali do ensino médio né quando os alunos estão com transformações da sua puberdade né as transformações da adolescência e são momentos realmente que precisam tomar decisões por exemplo sobre a carreira com qual carreira o que que eu vou fazer vou estudar o que que eu gosto que que eu não gosto e o orientador educacional tem um papel fundamental neste momento e graças a essas orientações as pessoas se encaminham nas suas vidas nas suas profissões e atingem o sucesso a sua plenitude profissional e hoje também é o dia do clube da fraternidade e aqui nós estamos e como eu já disse com alegria de estar de volta eu e aqui ao meu lado o nosso cristiano bernardo que é com quem você fala quando você telefona para o três três oito meia catorze vinte e dois o nosso ddd é o vinte e um e se você quiser falar conosco nós estamos no whatsapp no vinte e um nove oito quatro oito meia sete meia três três e temos ainda um telefone vinte e um três três oito meia mil e quatrocentos em que vamos ter o atendimento então se você quiser falar conosco participar conosco do nosso programa o canal está aberto neste período que nós estamos vivendo nós percebemos e já tem sido falado aqui diversas vezes que nós tivemos dificuldades de comunicação porque os correios não chegavam com as cartas até os destinos né até a sua residência e muitos companheiros do clube da fraternidade ligavam para cá e pedindo para emitir a segunda via e foram assim foi feito e também lembramos que se você optar pelo depósito direto nós não precisamos emitir o boleto e esse depósito direto ele pode ser feito programado então você pode entrar na sua na sua agência lá com seu gerente e fazer uma programação é todo mês eu quero contribuir com vinte reais e lá vai ser feito o débito na sua conta automaticamente para isso nós não precisamos emitir o boleto e aí é importante que você ligue para cá para o nosso cristiano do 1422 3386 1422 informe para para nós olha eu passei a fazer o depósito direto e a gente para de emitir o boleto agora se você pretende receber o boleto ainda que ele não chegue nós temos que emitir a segunda via e para ter a segunda via se você quer receber por e-mail por exemplo nós temos que ter o boleto registrado que senão o boleto não vai ser recebido pedido pela agência bancária então neste caso se você não receber nós temos anunciado direto até o dia 10 né de cada mês você liga para nós e nós vamos emitir a segunda via e nós sabemos também que se quiser contribuir de outras formas nós temos aí o paypal lá no nosso site rádio rio de janeiro ponto am ponto br temos o paypal tem o pague seguro e você entra direto e lá também você vai encontrar as nossas contas em que você pode fazer a sua contribuição fazendo o depósito direto na nossa conta é muito importante essa sua contribuição porque o clube da fraternidade é que mantém toda a nossa programação espírita da rádio rio de janeiro e nós estamos há 49 anos funcionando desta maneira é o clube é um pouco mais recente mas de qualquer maneira sempre tivemos os companheiros que cooperam que contribuem para que a gente possa manter a nossa rádio no ar de um tempo para cá eu não tenho a a data certa aqui no momento mas criamos o clube da fraternidade e a partir daí a gente tem um canal de comunicação permanente com todos vocês que contribuem com a nossa rádio e se você não quiser participar do clube da fraternidade mas ainda assim quiser contribuir como eu já disse lá no site tem várias maneiras de você contribuir com a nossa instituição é importante dizer que nós temos todas as nossas contas auditadas por uma empresa independente e depois todo esse conjunto de prestação de contas é encaminhado ao ministério público do estado do rio de janeiro que lá com o seu sistema de contabilidade com seus auditores eles avaliam e depois eles nos retornam e todas as nossas contas até agora foram totalmente aprovadas então nós estamos rigorosamente em dia com todos os encargos com todos os salários com todas as prestadoras de serviço nós estamos exatamente em dia talvez alguns se recordem né daquele período ali que nós tivemos durante três meses tivemos o auxílio emergencial através do BNDES pegamos um financiamento para cobrir a nossa folha de pagamento que não tínhamos saldo suficiente não conseguimos a arrecadação suficiente e esse auxílio emergencial ele veio nos atendeu e já iniciamos a cobrança né já estamos pagando o nosso auxílio através do empréstimo né estamos pagando o BNDES estamos contribuindo já e ao mesmo tempo nós estamos conseguindo manter a nossa folha de pagamento e os nossos encargos todos em dia isso tudo graças a contribuição de todos vocês que participam conosco não é para facilitar essa contribuição e agora com o sistema PIX existem as chaves PIX e entre as chaves uma delas é o nosso CNPJ eu não vou nem ditar aqui porque é um número grande mas lá no nosso site está à disposição qualquer dúvida liga aqui para o nosso cristiano que ele vai passar a nossa o nosso CNPJ é uma outra maneira é através do e-mail gerência adm arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br então gerência sem acento né gerencia adm arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br né e uma terceira é através de um número de telefone que é o vinte e um nove nove dois um cinco oito um cinco oito então com essas três chaves você tem acesso para poder liberar o sistema PIX para aqueles que o desejarem né nós estamos aqui com novos companheiros e companheiras aqui do clube da fraternidade que se agregaram na última semana e são todos aqui do estado do Rio de Janeiro a Mari Lúcia Avelino de Vila Leopoldina de Duque de Caxias a Neuza Eleutério Pérez da Taquara Fábio Correia Cunha de Casimiro de Abreu do bairro Santa Irene Ellen Conceição Ferraz do Jardim Guanabara aqui nossa vizinha aqui na na ilha Deolinda Barreto Duarte Faria do Grajaú Marília Tavares Lopes da Tijuca Ney Esteves de Souza de Jardim Tropical Nova Iguaçu Pedro César da Rocha de Pacheco São Gonçalo então a todos vocês que se agrega ao nosso clube da fraternidade as boas-vindas o nosso agradecimento por confiar no nosso trabalho e aumentar essa corrente do bem que aqui nós procuramos fazer com relação às nossas arrecadações as contribuições como a gente vem sempre lembrando né os boletos diminuíram bastante né a contribuição e os depósitos direto aumentaram nós estamos dentro da média histórica nós como orientação nós recebemos no mês de setembro 53% dos boletos em outubro 58 em novembro 57 em compensação os depósitos direto eles subiram de mil cento e vinte e cinco para mil cento e quarenta e seis e mil duzentos e trinta consecutiva sucessivamente então os depósitos estão aumentando os boletos diminuíram um pouco mas a média está sendo mantida e nós enviamos por e-mail e se você não tem o seu e-mail cadastrado quiser liga para nós cadastra o seu e-mail porque é um canal importante para que a gente possa entrar em contato principalmente com relação a documentos né fica fácil de ser visualizado então nós mandamos uma carta falando sobre a necessidade deste final de ano em que nós temos os encargos de décimo terceiro e há um maior acúmulo de férias né então nós temos que prestar contas de tudo isso e solicitamos um auxílio complementar para aqueles que puderam e para nossa satisfação já temos recebido bastante informações vários companheiros estão contribuindo e com isso a gente tem certeza absoluta que nós vamos fechar o ano mais uma vez com tudo em dia e em ordem bom falei bastante falei direto acho que eu estava com saudade tanto tempo que eu não vim aqui no microfone né vamos ver se o cristiano bernardo temos aí algumas mensagens de alguns companheiros temos aqui no facebook aqui a senhora serlena dizendo boa tarde muita paz e luz o joão bosco de duque de caixas também dizendo boa tarde eduardo sol dizendo uma ótima sexta-feira e paz o seu júlio a fran mendes também dizendo uma boa tarde isso no facebook aqui no whatsapp que tomam com a dona nira também de do sendo rio de janeiro desejando uma boa tarde a carmen lucid realengo bom dia que alegria ouvi-lo novamente roberto com saúde com firmeza toda que nos dá tanta segurança na nossa rádio rio de janeiro um abraço eu que agradeço é temos aqui também não tá o nome aqui a rádio rio de janeiro uma faculdade ela não ensina cada dia mais feliz aquele que descobre aí tá aqui o nome que o senhor wilson também deixou de jundir aí são paulo muito bom né companheiro ok bom nós temos aqui nesse mês de dezembro acabamos de realizar a nossa reunião de diretoria fizemos agora pouco e metade virtual metade presencial com as distâncias de segurança né estamos preparando aí um 2021 com muitas atrações com muita coisa nova né e já começando a pensar na nossa comemoração dos 50 anos da nossa rádio então desde já aguardem que novas lançamentos vamos ter aqui pra frente né daqui a pouco nós temos o ouvindo você com o valdenir recebendo as psicólogas maria emília e júlia tourinho que vão nos falar sobre as emoções do natal nesse período de fim de ano nada melhor do que isso e em seguida nós vamos ter a calda cláudia dutra com o programa movimento espírita em foco dentro do projeto tempo de mudanças em que ela vai conversar com joão nogueira e vai trazer um presente da nossa emissora dedicado a todos vocês então aqui o nosso agradecimento e fiquem todos com deus a rádio rio de janeiro apresentou clube da fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da rádio rio de janeiro deus a rádio rio de janeiro e aí e aí e aí e aí